Dona Edna, eterna em nossos corações, salve o povo do Zaka, eu sou do Curubi e fim de papo, tá bom, tá bom a berça? Senhor, escutai a nossa voz, apresse e vem do coração, eu sei que as feridas vão cercar, no dia da libertação, no seio da mata surgiu, um grito de guerra, na luta contra a força que engossou, o nosso chão sangrou, de acolhamento no balanço do tumeiro, e supo moro feito um nobre batideiro, sou resistência na dor, sou resistência na dor, quando o sol vai brilhar, meu Deus, reluzindo liberdade, Pra tirar do papel o sonho de viver com dignidade, quando o sol vai brilhar, meu Deus, reluzindo liberdade, pra tirar do papel o sonho de viver com dignidade, Vem me dê a mão, preciso de você, que tanto prometeu, porque se esqueceu dos seus ideais, somos todos iguais, caminhando contra o vento eu vou, pra quebrar as correntes, Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer, apesar de você, vamos rolar, fromdeiras, bandeiras, bandeiras, por mais união, Oh meu Brasil, a liberdade emana do amor Meu direito à igualdade, não representa valor O puro vi espalho canto pelo ar, vai ecoar, vai ecoar Meu bravo é forte, quero mudança, avante filhos das minhas O puro vi espalho canto pelo ar, vai ecoar, vai ecoar Meu bravo é forte, quero mudança, avante filhos das minhas Senhor, escutai a nossa voz, abriga-se e vem no coração Deus sei que as feridas vão secar, no dia da libertação No seio da mata surgiu, no seio da mata surgiu Um rito de guerra, na luta contra a força do embalsor O nosso chão, salva o nosso fúio Cargulhamento no balanço do duque Quem é do mal, do peito, um homem bate dentro Eu sou um fogo, resistência na dor Quando o sol vai brilhar, meu Deus Reduzindo liberdade, atirar do papel O sonho de viver por dignidade Quando o sol vai brilhar, meu Deus Reduzindo liberdade, atirar do papel A tirar do papel o sonho de viver por dignidade Vem me ter a mão, preciso de você Preciso de você Tanto prometeu Porque se esqueceu dos seus ideais Somos todos iguais Caminhando contra o vento eu for Pra quebrar as correntes Quem sabe mais a hora não espera o que você Apesar de você Vamos! Vamos roteir as bandeiras Erguer as bandeiras Por mais união Poder é o Brasil Poder é o Brasil A liberdade emana do amor Pôr o amor do coração Meio direito à igualdade Não representa o amor O Puro Pismo vai um campeão Vai ecoar Vai ecoar Barqueria no seu lugar Acabou Quero mudançar Amar de filhos das filhas O Puro Pismo vai um campeão Vai ecoar Barqueria no aror Meu prato é forte Meu prato é fogo do Céu Amar de filhos das filhas Acabou Bateria do Saca Eu solto o Curuvi E fim de papo Eu solto o Curuvi Eu solto o Curuvi E a hora de quando você Eu solto o Curuvi Eu solto o Curuvi Eu solto o Curuvi